O Natura Teens está em fase, em processo de modernização do órgão. Isso para atender melhor quem tem demandas junto ao órgão, desburocratizar e simplificar e agilizar esse atendimento. Inclusive quem tem algum tipo de pendência como multas, que não são poucas, a informação que eu tenho aqui é que o órgão tem 15 milhões em multas para receber. Pode aproveitar este momento para tentar resolver esse problema mais amigavelmente, vamos dizer assim. Para explicar melhor todo esse processo, pelo processo que passa o Natura Teens, está aqui com a gente Edson Cabral, vice-presidente do Natura Teens. Muito obrigado pela sua presença aqui no Olha TV. Prazer é nosso. Explica para a gente como é esse processo de modernização pelo qual o Natura Teens está passando e em que isso vai poder ajudar e quem precisa do órgão. Bem, nós temos hoje uma necessidade muito grande de dialogar muito com a sociedade, com os empreendedores, com a sociedade de uma maneira geral, no que diz respeito à questão das obrigações na área ambiental. O meio ambiente, ele é um direito que ele tem uma interpretação muito aberta, que existem empreendedores que querem investir e querem pressa e velocidade nas suas licenças e ao mesmo tempo tem correntes e necessidade em virtude do risco e da fragilidade ambiental, que a gente tem uma política ambiental que exige uma necessidade de preservar, de utilizar e conservar esses ativos ambientais do Estado de Tocantins. Então, nesse aspecto, para que a gente possa dar a velocidade e dar a segurança jurídica a quem quer empreender, nós começamos a discutir e a debater o que poderia e que deveria ser melhorado no órgão, no sentido de que a gente pudesse desburocratizar os procedimentos com segurança jurídica a quem quer empreender. E um dos pontos, um dos grandes gargalos que existem é o volume de processos que estão em análise, em discussão, de defesas administrativas, de atos de infração com relação a procedimentos de crimes ambientais. Aí a gente está falando de quem, de repente, pescou predatoriamente, desmatou sem autorização. Queimadas, resíduos sólidos, agrotóxicos. O volume de atividades que, de uma maneira ou de outra, possa causar um crime ambiental, inclusive o não licenciamento, ele provoca um volume que nossas equipes de fiscalização e com o apoio do Batalhão da Polícia Militar, gera um cantitativo muito grande de processos que vão para a Câmara de Julgamento. Esses processos têm a sua etapa normal de defesa administrativa, de recurso, até chegar o encaminhamento para a dívida ativa. Então, o que nós estamos trabalhando, baseado, inclusive, numa experiência de uma atuação que o próprio governo federal também está implantando, é no sentido que a gente possa, no decorrer desse processo administrativo, a gente criar uma condição para o empreendedor para que ele possa fazer a conversão da multa. O objetivo principal, neste caso, tem que sempre ser a recuperação do dano. É lógico que a multa tem que ser como penalidade, como você disse, mas a recuperação do dano é mais importante, eu imagino, do que a própria multa. A nossa grande intenção é fazer uma fiscalização preventiva, atuar naqueles empreendimentos que estão já com a sua situação irregular perante o órgão ambiental e criarmos uma condição para que isso possa ter uma análise mais rápida do órgão, para que ele possa estar regularizado para continuar com sua atividade ok. Se eu tenho uma multa lá junto com o Naturatins, está fácil de resolver? Olha, em que etapa que está? A partir do momento que a pessoa tem um alto de fração, ele tem um prazo para ele entrar com a sua defesa. Tem a defesa administrativa da primeira instância, depois tem o recurso. Em qualquer um desses momentos, até a hora de a gente lançar na administrativa, nós estamos abertos para poder fazermos um processo de conversão de multa, onde poderemos dar descontos do valor da multa, parcelamento dessa multa e, principalmente, que o volume desses recursos sejam aplicados em projetos. O projeto pode ser por iniciativa do empreendedor ou o que nós chamamos de projetos de galeria, que nós temos os nossos projetos ambientais e que ele possa ser um investidor desse projeto, que faça com que a gente faça melhor a nossa função de gestão ambiental e deixe os nossos empreendedores regularizados para que possa gerar economia, possa gerar as riquezas que o Estado tanto precisa. Muito bem. Além disso, para quem está em casa e não sabe ainda, foi lançado o Refis 2018. Entram multas do Naturatins, que também vai poder ajudar aí quem tiver alguma pendência com descontos de até 90%, dependendo da modalidade lá de pagamento. É bom lembrar isso também, né, Cabal? É importante. O Refis, acho que é um pacote, isso é uma coisa que está sendo muito utilizada hoje na gestão pública, que é você dar condição das pessoas se regularizarem para manter suas atividades, mas seguindo o que regulamenta a legislação. Então, o Estado lançou o CONFAIS. O ano passado, nós já tínhamos lançado a conversão de multa, eles se casam, eles somam. No intuito, a gente diminuiu o volume de processos que estão com tramitações jurídicas e burocráticas dentro do órgão para deixar as pessoas regularizadas. Tá certo. Muito obrigado pela sua participação aqui no Olha TV. A gente está sempre aberto às novidades lá do Naturatins. Nós agradecemos e estamos também à disposição a qualquer esclarecimento, qualquer dúvida. Olha TV volta a qualquer momento. A gente está sempre aberto às novidades.